Fala galera, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Mike Santos e está começando agora o melhor podcast do Brasil e hoje meu convidado é o meu amigo Lucas Viana, que eu chamei de Lucas Viana, mas o pessoal que chama ele no mercado é como vulgo pai do tráfego, é tráfego, porra do caramba, obrigado por você ter vindo, estou muito feliz de você participar, eu estou feliz em poder iniciar essa parada aqui, hoje nós vamos trocar uma ideia, falar sobre o que? Sobre tráfego, tráfego, na prática, entendeu? Bora! Tem essas coisas de, como é que fala o mercado mesmo, pessoal? Não, no mercado a gente chama, quando a gente fala tráfego dentro do mercado hoje, meio que virou uma parte de pessoas dentro das plataformas, Google, Facebook, Instagram, etc. A gente basicamente, a gente que faz tráfego, a gente basicamente utiliza canais para distribuir produtos, distribuir serviços, então o pai do tráfego. Então o certo é tráfego, que muita gente confunde, né? Eu lembro que uma vez você comentou comigo que a sua mãe veio uma marcação sua no Instagram e perguntou, ô Lucas, eu estou com vergonha de te marcar nas fotos. Minha mãe, minha mãe uma vez, conta para vocês aí, minha mãe uma vez ela foi mostrar eu para as amigas dela lá no site, você vê aí, tipo, aí ela, Lucas, mas eu queria te mostrar para minhas amigas, mas eu fiquei com vergonha, você pôs um nome feio no seu Instagram. Aí eu falei, que é isso, você não pode ser assim, é tráfego, ela, não, mas eu não entendo isso, para mim é tudo igual, é droga, assim. É, mas eu entendo hoje, você fica meio assim, igual, quando você comprou o terreno lá, eu marquei, né? Aí galera, que que é isso aí, que é pai do tráfego, eu falei, nossa, é tráfego de anúncio. Não, lá na loja do Juninho também, é porque o mercado é muito novo, né, velho, tipo, o digital lá fora, ele é mais maduro, né? Quando a gente fala digital, velho, é porque basicamente toda a minha empresa trabalha dentro da internet, tipo, velho, a única coisa que a gente tem física é escritório, é, mas tudo que a gente faz, a venda é dentro da internet, tá? Eu não tenho loja, não tenho nada disso, minha loja é, tudo que a gente tem é totalmente online, então é muito prematuro isso no Brasil ainda, certo? Eu não tenho até preconceito com a parada, certo? Lá fora já tem uma maturidade maior e etc. E outra coisa, você falou que você vai muito para o escritório e tudo, só que você vai ver se naiva assim, estilo praia, todo dia. Depende do jeito que eu acordo, se eu quiser acordar e botar regatinha, sim, é porque é confortável, entendeu? Não precisa, você não tem encontro com o público, né, tudo online, né? Não, velho, eu gosto, não recebo clientes, mas mesmo quando eu vou receber também, é porque você não, tipo assim, eu sei que a aparência é muito importante, sabe? Mas o que eu tenho para agregar tem que, tipo, valer mais para a pessoa do que o jeito que o cara vai do meu visto, né? Não vai ficar. Para conseguir atender o cara, porra, com excelência, eu vou me arrombar. Estou resumindo, o que você faz da venda hoje? Você é um gestor de tráfego, você trabalha com o Facebook, Instagram, o Google, tudo, tudo, né? O Google tem o YouTube, o streaming, enfim, a gente faz essa distribuição lá. Deixa eu dar um exemplo para você, o que que é? Você já foi ver um vídeo no YouTube e seu vídeo foi cortado no meio, no patrocinado? Toda hora. Me odeio. A gente faz isso. Acabei fazendo. Você está vendo os stories ali, tal, beleza, e pum, do nada, patrocinado? É. Basta rolar, é só eu. Cara, então, por isso que toda hora que eu vou entrar no Instagram, aparece, sei lá, eu fico puto, entendeu? Não, porque eu já te ganhei todo o dinheiro, logicamente. Não clica, não, porque você está gastando meu dinheiro. Eu acho que é assim, mas não faz isso, você está gastando meu dinheiro. E quando aparece o Remarket? É pior, né, porque eu já comecei e compro, não foi? É, não, depende, né? Tem Remarket que aparece só de você envolver com o vídeo, tem Remarket que aparece, você arrasta pra cima, tem Remarket que aparece... Pô, se for dar bem, é fácil, né, cara? Tipo, é só fazer um anúncio. É, fácil, faz aí. É de novo, mas... Faz aí, né? Pra ver se você vai vender alguma coisa? Não, não, depois eu vou tentar, entendeu? Eu comprei o conteúdo, te falei, né? Botou dinheiro no meu bolo, bem feliz. Enfim, né? Tá na hora. Tá na hora, né? Comprou mesmo? Comprei isso? Comprei isso. Comprei, compre. Não sei lá, assim, o primeiro vídeo diz que você está mortinho, depois você está mais solto, mas assim, a explicação é muito boa. Muito obrigado, muito feliz pelos seus feedbacks, feedback de peso pra gente continuar entregando o melhor conteúdo do Brasil. Show de bola, né? Hoje, assim, a gente brinca em tudo, mas você é considerado hoje um dos melhores gestores de tráfego do Brasil. Graças a Deus. Só que, fico muito feliz, ainda mais por ser meu amigo. Acho legal isso, de um cara famoso, meu amigo. Que isso, muito nada. A conversa é essa, Cleitinho. E aí? Não, um amigo famoso. Nossa, que a fome. Não, é porque hoje a gente foi no posto, né, José? Olha as meninas. Nossa, não tem o favor do Instagram. Vamos por, José. Seu amigo famoso. Tá com o bar na costa, Cleitinho. É? Tá com o bar na costa, Cleitinho. Tá com o bar na batida. E na pede de segura, José? E na pede de segura, da mesma coisa. Correia, paizão. Aí eu, que isso, mano? Não, e é direto. A gente está no shopping, chega negocio. Fala, fala, pai. Fala, pai. Fala, pai. Eu acho legal, deixando a brincadeira de lado, porque a gente é bem zoeira aqui e tal, porque realmente, a gente já brinca há muitos anos, mas deixando a zoeira de lado. Vejo como reconhecimento do trabalho que a gente faz, que é porra. É maneiro, porque se fosse ruim, ruim, a galera não encostava, não cumprimentava, não queria trocar uma ideia, entendeu? Isso meio que valia o que a gente faz na internet, velho. Uma das coisas que eu vi, que eu admirei muito, nas pessoas que te parou, é o carinho que as pessoas têm, entendeu? Fala, paizão. É, ué. A gente quer te dar um abraço. É, ué. Toma, porra. É por conta da comunicação, velho. Tem uma comunicação, tipo, muito, de certa forma, restrita que a minha galera vive. Eu converso com eles, e quando eu converso com você, troca ideia, é o meu jeito de comunicar. Você posta sem stories por dia, né? É, mas eu posto passando stories, eu posto passando. E o pessoal tinha falado pra mim que, agora no seu caso, né, que você é um cara hoje de uma figura pública da internet, né? Top, né? Valorizou. E você posta hoje sem stories, você publica, por exemplo, 30 na semana, diminui o seu engajamento na internet no Instagram, o algoritmo, isso muda? Olha, ó, quanto mais stories você postar, tá? Menor visualização você vai ter, certo? Por quê? Porque vai permanecer visualizando stories quem realmente tem interesse em seu conteúdo. Se você posta no final de semana um stories único tomando cerveja, dá, porra, visualização pra caralho. Um stories só tomando cerveja. Agora, aposta 30 na segunda. O primeiro tem muito e tende a cair. Então, meio que você funila o seu público. Porque pra gente, velho, não é questão de quantidade, é qualidade, velho. Não, entendi. Qualidade de gente tá visualizando e etc. Mas aqui, outra coisa, é... Agora falando do passado, né? Porque antes de você chegar... Não, no passado eu vou embora. Antes de você chegar nesse nível e tudo, cara, teve um começo, né? E aí, a gente quer abrir, sabe que no passado você mexia com instalação de antena. É... Teve um papo aí de índia, né? Não fez um negócio lá na Amazônia. E teve um papo também de rinodê. Que eu quero... Rinodê, né, mãe? Entendi. Eu quero saber um pouco mais desse mercado aí que você... Ó, quando eu tinha... Vou contar... Vou tentar resumir minha história pra vocês aí, rápido. Quando eu tinha 16 anos, eu era muito de rolê. Eu não gostava de estudar os meios convencionais. Eu sempre gostei de estudar o que eu acho que é interessante pra mim. Entendeu? Não meios convencionais de escola e etc. Igual... Ah, história, lado da fórmula e... Toma... Entendeu? Eu não tinha interesse. Eu não tinha interesse nessa parada. Mas o que eu achava interessante pra mim, eu estudava. Enfim, eu era muito de dar rolê. Ia pra aula, dava rolê, matava a aula. Eu era terrível. E com 16 anos, minha mãe me mandou pra ir pra Tinga. Eu tenho vó lá... Achando que ia acusentar. É, eu tenho vó lá. Aí o pôr me mandou pra ir pra Tinga. Aí eu tomei, até reprovei lá na escola do Inteiriúço. Pô, tu é bom pra ir. Não, não é que eu sou público. É provavelmente foi prejudicado pela decisão familiar. É ruim. Aí tomei bomba lá, voltei pra BH. Com 17 anos, minha mãe falou. Agora você vai pra Manaus, que meu pai se separou da minha mãe. Meu pai trabalhava com as questões de telecomunicação. E ele foi fazer uma viagem a trabalho lá. Conheceu uma índia. Não sou. É sério. É sério. Seu pai conheceu a índia aí. Você parou da minha mãe aí, olha. Aí ficou pra lá com a índia. Entendeu? Mas... Então, você tem uma madrasta índia, então. É, eu acho marinha, ué. Que doideira, cara. Nunca conhecia ninguém assim. Essa parte não sabia não que ela é madrasta. Só que ela não é índia. Digo, ó. Mas o Senão... Manaus, velho. Deixa eu desmistificar. Deixa eu desmistificar. Não, peraí. Peraí. Pupo na bota. Deixa eu desmistificar. Não, mas deixa eu desmistificar um negócio pra vocês aqui. Manaus é cidade grande, senhor. Cidade grande. Eu sei, né? Infraestrutura, condomínios. Entendeu? Diferenças sociais idêntico ao que é Belo Horizonte. Lógico que não na proporção não dá, mas é uma cidade grande. Shopping e tal, beleza? A gente fala aí e depois vocês acham que é só mato lá, hein? Não, mãe. A puta de uma cidade foda. Zona franca imensa. A minha empresa, inclusive, é lá. Não, Manaus é maravilhoso. É foda. Aí, seguinte. Aí, com 17 anos, eu fui pra Manaus. Fiquei lá um tempo. Aí, meu pai... Minha mãe falou que eu era um menino sem valores. Famílias comprometidas. Eu sou lá. Tenho voltado. Aí, meu pai me colocou pra trabalhar com ele. Entendeu? Lá no trem. Ele tinha um amigo dele, o Alan, engenheiro. Foi o cara que me deu a primeira oportunidade de trabalho. Ele falou, eu tinha um cursinho de autocad. Ele me deu um papel e falou, desenha isso aqui. Eu tinha esquecido tudo do autocad. O que eu fiz? Ctrl-C, Ctrl-V no desenho de outro projetista que tava lá. Eu já entrei, mas eu fiz coisa errada. Olha que coisa errada. Só que ele falou, velho, esse menino é desenrolar. Você vai começar a trabalhar comigo. E como ele era engenheiro, ele descobriu na hora que era cagado. Então, eu falei, o Alan, leva a mão. Nossa, tu precisamos trabalhar. Me dá uma oportunidade aí. Duas semanas, um mês, se eu conseguir agregar alguma coisa em breve, você me deixa aqui. É porque eu sempre fui muito comunicativo. Ele falou, beleza. Aí, ele engenheiro, ele ia lá na obra cobrar os meninos e eu ia fazendo relatório fotográfico. Relatório fotográfico. Aí, ele ia lá cobrar os meninos e eu ia fazendo relatório fotográfico. Você queria fazer uma coisa fácil, né? Uma roupa. Não, é porque eu não sabia de nada. Eu ia batendo foto das paradas e ele ia cobrando rapaziada e eu ia batendo foto. Porque como a gente fazia obra pra operadora, tipo, vivo, oi, essas paradas, semanalmente tinha aqui um relatório de evolução de obra pra eles. E aí, a minha única função era andar. Andar como o Alan. Andar atrás, tirando foto de tudo assim, tal, caixa de passagem, beleza. Aí, foi a minha primeira oportunidade de trampa. E, véi, eu executei a parada com maestria, aí a formata de engenharia. Falou, vamos fazer um curso técnico. Aí, pagou 50% do meu curso de eletrotécnica, tudo isso em Manaus. Eu passei quatro anos em Manaus. Que isso, cara. Quatro anos. 17, 18, 19, 20. Você voltou lá, então? 21, eu voltou no Belo Horizonte com 24 anos. Mudou de diretor pra lá, você voltou lá normal. Mudei, eu morei realmente em Manaus. Namorou em Índia? Eu namorei em Índia. Meu pai falou o seguinte, assim, Lucas, tem um hotel de selva, porque aqui em Minas tem um hotel fazenda, lá é um hotel de selva. Eu falei, bora pro hotel, pai. Aí, beleza, nós entrando no Rio Negro, lá, igual o Março, não tem nenhum outro lado. Aí, o rapaziada que toca o barco entregou uma acuíra pra mim, uma acuíra pro meu pai, uma acuíra pro meu pai, uma acuíra pro meu pai, uma acuíra pro meu pai. Aí, o pai que foi, é isso. Na hora que o barquinho adentrou no Rio e a água trazendo vaca, e a rapaziada aquela acuíra fora. É, mas é. Aí, a gente tira água, tira água e meu pai rindo, tomando a cerveja, meu pai bepa, gacete, troca uma ideia. Fala e bebida. Ô, Renato, pega pra gente ali duas. O Renato. É. É, é, é. É, é, é. É, é. Eu quero rádio, beleza? Não, o que tiver aí eu tô satisfeito, porque é de graça. Não, eu gosto de rádio, porque a rádio não faz nada. Mas é beleza. Aí, história, a Índia que eu namorei era desse hotel, entendeu? Porque... Isso. Vem cá, senhor. Vem cá, senhor. Tem cuidado. Não, mas tem cabelo. Enfim, aí, porra, eu conheci a Índia lá. Muito simpática, bonita, sagaz, cheirosa. Nossa, meu louco, era muito gente boa, maravilhosa. Só terminou porque você teve que voltar pra cá. Me contou essa história, acho... É, ué, mas ela não era Índia, um diálogo, não acha, não? É gente falar, é... Tipo, fisicamente, é... Entendeu? Morenona, cabelo pretão. É uma mulher muito bonita. Tem demais, hein? Eu sei como é que é. Tem mais linho do mundo. Aí, beleza. Aí, eu tava lá em Manaus e tal, eu e o Alan. Aí, subi de fotografias para... Aí, eu começava a fazer as vistorias de obra, que era o que o Alan fazia. Ia lá e tal. Aí, eu comecei a entender um pouquinho dos projetos e tal. Depois disso, comecei a fazer a aquisição de torres, que eu ia nos locais e negociava para as operadoras que forem torres no que tem, entendeu? As torres gigantes que a gente vê no terreno... É torres... Os telefônicos... É, estação de radiobases, torres. E roof top também. Porque tem dois modelos, tá? Agora são três, né? BioSite, Greenfield e roof top. Não entende nada, vai. Por quê? Beleza. Os BioSites são os postezinhos. Olha o velho... Olha como é que... Mano, eu manjava demais nesse trem. Você tá vendo a aula? Eu manjava demais. É porque eu fiquei... Aí, o bagulho é o seguinte... Aí, os BioSites, que são os postezinhos, pequenininhos, até 18 metros ali. As Greenfields, que são torres acima de 40 metros grandona. E os roof top, que são em cima de apartamento. E toda vez que algum operador precisava colocar uma torre dessa, eu ia lá e negociava. Por quê? Comunicações. Os caras iam lá no campo, os caras ficavam... Não, eu vou passar pro patrão negociar. Eu ia... Porque um engenheiro... Rápido aqui pra vocês aí. Um engenheiro usa o chapéu branco. O capacete branco. Eu ia de capacete branco. Botina aqui. Eu imprimi um monte de projetos. Já batia na rotina pra pão. Eu sou engenheiro geral da Vivo. Que é isso? É, eu falava... É o seguinte, eu tô... Saí lá do escritório. Rapaziada, pagou a pinhola pra me vir aqui. Saí lá do escritório. Porque a Anabel tá multando a gente pra entregar um sinal perfeito. Eu preciso colocar na torre de equipamentos. Eu vou te dar 5 mil por mês. Amanhã a minha rapaziada tá aí construindo. Beleza? Aí o cara... Como assim, senhor? Eu falava... Não, senhor. Vou ligar pro Luiz aqui que ficou ligado no meio do escritório. Aí o advogado nosso. Jamais se ligar. Já vai fechar tudo com você. Manda documentar pro banho. E eu fechava o contrato demais. Comunicação. Uó, top demais. E aí todo o contrato que eu fechava, eu ganhava uma graninha nele, né? Só que chegou ali, por uns 20 anos ali e tal, que é amigo mesmo, sabe? Porque a gente que é mais velho assim, por mais que a gente muda de cidade, tá uma resenhando isso aqui, né, Zé? Eu fico aqui seculado nessa resenha aqui. Porque o negócio é o seguinte, por mais que você seja velho, quando a gente muda de cidade, é difícil a gente criar uma cidade verdadeira. Senhor, verdade ou não? A gente comunica com as pessoas. A gente já vem pra caramba. É, mas a gente é daqui, filho da puta. A gente é amiga muito santo. Mas se muda, você cria contato com as pessoas, mas você não cria aquela sensação de confiar, vim, tipo assim, você tá aberto, você dorme, entendeu? Você não confia nesse trem. Aí, eu fiquei, eu sentia muita saudade da rapaziada aqui de BH. Aí, quando eu voltei... Aí, eu voltei pra BH, eu tinha um negócio que eu tinha, era um golfe vermelho atrasado, 10 parcelas, o Bradesco em busca e apreensão. E eu botei o carro em cima de uma segonha lá em Manaus, o barco ia pegar a balsa pro Pará. Do Pará, o segonha descia o carro. Entreguei o carro sem seguros, sem nada. O carro tomou 30 dias, filho. Eu já tava já triste, porque a única coisa que eu tinha era aquele golfinho. Entendeu? Aí, 30 dias, um homem me deu um com a taça. Aí, 30 dias depois, ele... Eu... Quem é, senhor? Aí, tô com seu carro aqui no Seasa. Aí, eu... Tá com quê, filho? Seu carro aqui no Seasa. Aí, beleza. Eu vi que as coisas iam começar a dar certo. Aí, o carro chegou. Aí, eu... Mãe, meu carro chegou lá no Seasa. Novo, minuto, senhor. Aí, era o golfinho vermelho. Você lembra dele? Lembro, lembro. Aí, desceu o carro. Carmo, da hora. Só que eu não tinha nem um réu pra pôr das ruas dele. Ele ficava parado dentro da garagem. Mas, era o que eu tinha, entendeu? Foi depois, né? Depois de um mês. O carro chegou. O Lucas namorava, né? Aí, eu tinha marcado... A gente tinha marcado a gente tomar alma e tudo. E aí, eu namorado aí, tranquilo dentro do quarto. Não, senhor. Para de contar isso, senhor. Não. Isso aí foi depois, jamais. Isso aí foi na época da Rinodeci. Mas, me trancou mesmo o quarto. Mas, foi na época da Rinodeci. Não foi, não? É, não. Não é bem, senhor. Não achei que não tá, não. Enfim, aí eu voltei para Belo Horizonte. Como eu tinha desenvolvido um bom trabalho em Manaus, o Alan, o engenheiro lá, conhecia o Jorge, que era um engenheiro aqui de Minas. Eles comunicaram. O Alan pediu ao Jorge para me dar uma oportunidade. O Jorge me contratou. Por isso que eu acho legal, velho. Tudo que você tem que fazer, você tem que fazer bem feito. Quando eu saí de Manaus, eu falei. Ah, não precisa ir embora. O cara me deu todos os meus direitos. Me deu uma carta de recomendação. Que eu cheguei em Belo Horizonte quase na casa. Eu só fui lá na fé. Falei, velho, e tal. Ele, não, velho. Ela te recomendou bem. Aqui a gente tá dando gente pra fazer aquisição. Você tá contratado, senhor. É louca. Eu falei. Ó, coisa boa, senhor. Bão demais, velho. Aí, perdi o seguro de desemprego na época. Não deu nem tempo, velho, de gastar o seguro todo. São cinco meses. Eu cheguei aqui, carta de recomendação. Falei, eu vou adotar dentro. E... Você foi um bom trabalhador. Mas é porque... Uma arrogância positiva aqui, tá? Mas tudo que eu pegava pra fazer, eu fazia muito bem, velho. Porque... Tipo assim. Ah, eu vou fazer isso aqui meio tempo. Todas as pessoas que trabalhavam na formato lá. Eu entrei na empresa. Eu saí da empresa. Eles estavam fazendo a mesma coisa. O mesmo papel. Porque só faz o que é pedido, mano. Então... Elas é média, mano. É média. Gente, média. Quantos médicos tem em todo mundo, velho? Véi... A maioria das pessoas só fazem o que é pedido. Faça mais. Você surpreende. Faça mais. Você surpreende de forma positiva. Então, velho, quando eu cheguei, eu vou pensar com o Alan. Alan falou, não, você tá doido. Você fica quieto em Manaus aqui. Eu falei, não, mano. Olha o trabalho da minha galera lá. Preciso ir embora. Ela falou, não, beleza. Vou te dar todos os seus direitos. Eu vou... Você quer trabalhar em Belo Horizonte? Com o Telecom? Quero. Vou te dar uma caixa de recomendação. Aí... Fiquei contratado na Fércul lá um tempo. Aí, meio tempo, você me chamou pra pirâmide. Não era pirâmide, não. Pirâmide, sim. Não, era pirâmide. De roupa e de perfume. Egito safado. Aí, mas... Me chamou pra pirâmide, que foi a menor coisa da minha vida. Que lá a gente aprendeu lá. Eu tive acesso a palestra de um monte de gente foda por dez, vinte, trinta, cinquenta reais. Palestra do Wendel Carvalho, palestra do Wendel Carvalho por cinquenta reais. De graça. Palestra do Wendel. E eu que tinha a mente assim, ó. Eu saí de lá assim. Porque um monte de menino novo, disposto a tudo pra ganhar dinheiro de forma honesta. Até derrubar avião de forma honesta que os caras queriam pra ganhar dinheiro. Então, um monte de loucação. A maioria dos caras que trabalhou... Ninguém... Assim, a gente ganhou um dinheirinho na Rio de Janeiro, mas ninguém ganhou... Ah, ganhei dez mil reais um mês aqui. Não, não, não foi. Mas... A maioria da galera que trabalhou com a gente na Rio de Janeiro tá como hoje? Tá no digital e tá muito velho. Sabe o que é isso? Mindset. A gente formou um mindset insano lá dentro. Tipo assim, eu conversava com o Mike, o plano de fundo dele era um helicóptero, zé. Não, meu helicóptero aqui. Eu falava o Mike, você tá doido, você não pare o velho, Mike. E conversa essa de helicóptero, Mike. Doido demais, pretão, R não sei o que, coisa e tal, tal. É, ué. É, ué. Então, já ia moldando as coisas, sabe? Mas inseto que você desenvolve, velho. E era tipo, era loucura, era insanidade a palestra. Mas era um monte de maluco com energia boa, se fosse a ganhar dinheiro. E só conversava de negócio. Então, já vai um outro hack aí, mano. Se você tá numa mesa de amigo assim, seus amigos não falam de negócio, tem coisa errada aí. Tem coisa errada. Tem coisa errada. Tem que falar de negócio. Não, porra, de forma excessiva, né, velho. Mas é saudável, velho. É saudável. Não, é. Faz negócio. Alimenta ideia. Tem que ser positivo. Você senta aqui. Aí, cara, você tá nessa mesa aí. Tá, gente, a gente atrasa a câmera aí, Du. Você tá nessa mesa aí, fica o Mike. Nossa, minha vida tá ruim demais. Vai. Que energia é. Que energia é. Que energia é. Uma coisa que eu falo pro pessoal que tá lá comigo hoje. Que a gente é resultado que pensamos e acreditamos e visualizamos. Entendeu? Então, tem muito cuidado com o que você fala, pensa ou passa na sua cabeça visualizar. Entendeu? Tem muito cuidado. Eu vou dar um exemplo pra vocês. É. Questão de abençoar. Assim, tudo que eu vi, eu postei uma história de uma vez. 2016. Num posto. É. Eu tava indo pra Ipatinga. Ia colocar torre numa cidadezinha perto de Ipatinga. E tinha uma BMW. Era uma Larrange. Era uma M3. Aí, eu tinha um carrinho mais tranquilo. Eu parei pro lado assim. E coloquei assim. Deus abençoe. Um dia eu vou ter isso. Pode ser? Então, já era meio que forjado aqui. É. O bagulho. E tipo, hoje, graças a Deus, eu tipo, consegui conquistar a parada e tal. Mas, tipo assim. Tudo que eu via que eu queria, eu abençoava. Eu via assim, tipo assim. Um carro na roupa. Deus abençoe. Até me fiz aí. Eu falava. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Aí, tipo assim. Quando dava. Tipo assim. Dava um sentimento assim. Carma. Todo mundo estourando em ganhar dinheiro. Minha hora não chega nem fudendo. Quando eu fui petinho, esse tipo de pensamento, eu falava. Deus me perdoe. Deus me perdoe. Entendeu? Porque, tipo assim. Você tem que criar, velho. Vocês podem achar que é viagem isso aí. Tô cagando que vocês vão achar pra falar a verdade. Mas vocês podem achar que é viagem isso aí. Mas a parada é a seguinte, senhor. Aqui é o livro, senhor. Fala. O segredo. Fala um monte de dia. Tá ali na tração. É a parada de você, porra. Antes de você ter. Antes de você ter. Você tem que ser, tá ligado? Você acredita nisso? Acredito demais. Você bota fé? Demais. Eu estudo muito. Antes de ter. Você tem que ser, velho. Você não vai, porra. Enriquecer e tal. Bagulho todo. E tal. Antes de você ser muito foda. Você não vai ganhar muito dinheiro numa profissão. Antes de você ser muito foda. Você não vai ter um puta reconhecimento. Antes de você ser muito foda. Então, velho. Eu acredito muito. E eu abençoava tudo, velho. E tipo, tudo que eu abençoava... Tipo... Velho, parece... Eu tava comentando com o Mike essa semana. Eu tinha um consórcio da época, né? Um consórcio de 100 mil no Bradesco. O trem de 80 vezes. O trem contemplou do nada. Aí eu falei com o Mike. Falei com o Mike. Mike, que porra é essa? Os bagulho tá tudo dando certo. Tá tudo virando. Mas é. Quando eu tava pagando... Eu tava pagando o consórcio. Apertadão com um ano e meio atrás. É... Eu ficava assim. Caralho, essa porra não vai contemplar o aluno. Vou ficar parado com essa porra. Essa porra não vai contemplar. Hoje quem não quer o bagulho contempla. Caiu, agora. Quem teve essa cara desse? Não fez porra. Com a moda de seu, né? Porque o seu estagiário lá, Matheus. Não dá pra Matheus a casa. Aqui. A única coisa que faltou foi ser abençoado com o Felipe, porque o Felipe não fez demais, entendeu? Calma o pessoal. Aqui, o cara tem que ficar falando na gente. Tem como colocar o Felipe, é preso, é gratalha, Lívia. Bota a mensagem de vermelho ali, ó. Então, Lúcio, pareceu muito bacana, top demais. Fico muito feliz de ter agradecido por você, como você falou. Por mais que você já tenha escutado ela 50 vezes. Mil vezes, mil vezes. Vai lá, você gravou de uma live, né? Fico muito feliz, né, Lúcio? Vai gostar de gravar a live, viu? Mas então, de tudo que já aconteceu na sua vida, que já passou, ou a loja que você virou o melhor gestor aí do Brasil, esse brincar do mundo, não sei o que é. Gratidão, Deus abençoe. O que você tem a ver, cara, com essa galera que está assistindo a gente agora? Uma dica? Quando você for conquistar as paradas, a possibilidade de pegar as mempunitas é bom demais. Pessoal, corta isso aí, corta isso aí, corta isso aí. Não, vou falar a cena agora. Corta isso aí, céu. A parada é a seguinte, o que você falou mesmo? De tudo que você já passou hoje, essa história é sua, muita dificuldade, tem muitos problemas, né? E hoje, você já é um gestor de alto nível, reconhecido no Brasil. Obrigado. O que você tem a dizer para esse jovem, essas pessoas que estão do outro lado aí assistindo a gente? Uma dica, entendeu? Para quem está começando agora, o cara que continua. Mano, não tem jeito de o jogo não virar para quem trabalha forte e certo todo dia. No Terra Pisa. Não tem jeito de não virar, você trabalha forte, você trabalha... Porque não adianta você trabalhar muito com o trem errado também. Exemplo, tá? Nada contra, mas você fica limitado ali a... Você trabalha como caixa de supermercado. Você trabalha muito, você consegue ganhar mais dinheiro. Limite, tá limitado. Então, você tem que trabalhar certo e forte todo dia. A coisa certa. E o jogo vira, né? E o jogo vira. Eu lembro que em 2017, quando eu chegava para casa, eu ficava pesquisando o digital ali e tal. E a primeira vez que eu fui no curso, eu tomei para dentro e desisti. Bota fé? Retornei em meados de 2018 com a cabeça de eu vou fazer isso aqui pelo tempo que for até dar certo. Eu declarei que a parada ia dar certo para mim. Aí o Ogão, o Ogão, você conhece o Ogão? Demais, o Ogão já ia, o Ogão me ajudou demais porque eu não tinha grana, que o Ogão emprestou o cartão dele. E aí, pô, a gente começou a fazer a importação dos produtos da China e vendendo produto físico pra caralho. Depois veio a construção de produto digital. Depois veio a construção da minha empresa, tudo isso aí, tipo, curto espaço de tempo, velho. Quando você começou, você fez algum curso? Como é que foi? Qual foi o dia pra você vir pôr? O Ogão mexer com o tráfego de papel? Eu chegava, 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 eu chegava em casa, eu chegava em casa, eu ficava procurando como ganhar dinheiro na internet. Certo? e apareceu no marketing digital, apareceu as fontes de tráfego orgânico e pago e o meu interesse no pago foi pela velocidade escala, velocidade escala, porque é velocidade escala, quando você tá pagando é dois caminhos, você vende ou compra dados, não tem conversa, é dois caminhos, você vende ou compra dados, o trem vai vender ou não vai, entende? Então, o meu início dentro do tráfego pago se deu até um pouco pela minha vontade do bagulho virar rápido, o tráfego orgânico é maneiro, o melhor do mundo é a junção dos dois, mas nada compara em questão de escala e aceleração, pago. Mas você fez curso, algum curso, depois de um tempo eu fui adquirir o curso, depois de um tempo. Hoje o seu curso, você tem hoje o conteúdo fechado, né? É, o conteúdo fechado é o único que roda em aberto pra quem quer aprender a rede de tráfego é ele. Então eu vou deixar aqui na parte de baixo do vídeo o link pra quem conhece, fico muito feliz e agradecido pelo espaço dessa publicidade. Pô, e a raiva da patrocinada a gente também. Ó, deixa eu falar um negócio com vocês aqui, 30 minutos esse aqui é o podcast parte 1, porque o Paísão nem chegou na parte da construção da empresa, nem chegou na parte... Encontrei a construção, não falei do crescimento, criação de produto, treinamento de pessoas, então vai ter a parte 2, vai ser semana que vem que nós vamos gravar, beleza? Porque quando a gente grava aqui fica uma hora de vídeo e ninguém vai assistir essa coisa. Vai ter a parte 2, a continuação do podcast do Paísão. E outra coisa, dá trabalho pra caramba, eu vou mostrar aqui um vídeo de vocês aqui, quantas pessoas envolvidas, olha lá. Sim. Tchau, tchau, tchau. E aí Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma